Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu vlog favorito. Eu me chamo Guilherme Castro, sejam muito bem-vindos começando mais um vídeo aqui no canal, beleza rapaziada? Vai clicando no botão de se inscrever, vai deixando seu like, vai compartilhando, comentando e é isso. Rapaziada, eu quero agradecer aos mais de 1.700 inscritos aqui no canal, não sei quando eu tiver postado se vai ter alcançado mais, mas mano, é isso. Muita gente nova chegando por aqui, muita gente ficando nos vídeos, maratonando, todo dia vídeos a partir das 18 horas. Vou deixar meu Instagram também, guilherme.com.br, pra você ir lá e seguir meu Instagram. No meu Instagram tem muita coisa legal também que eu posto, que é conteúdo exclusivo do Instagram, guilherme.com.br, aqui no YouTube, conteúdo exclusivo do YouTube. Fechou tudo que tem aqui, não tem lá, tudo pra você acompanhar com exclusividade, é nóis. Hoje, rapaziada, eu vou mostrar pra vocês uma curiosidade que todo mundo tem a respeito dessa carreta. Muita gente é motorista, muita gente é fã de caminhão, muita gente já conhece, muita gente já viu e tem muita gente que não viu, que não conhece. Vou explicar tudo pra vocês detalhadamente, vou mostrar pra vocês como é a cozinha dessa carreta Ibiporã. Pra quem não sabe, eu trabalho com uma Ibiporã 2024, uma carreta rosa rosé, da cor do cavalo. Beleza, rapaziada? E hoje eu vou mostrar pra vocês como é aquela cozinha dessa carreta, como que ela veio, como que é a interna da cozinha, pra vocês verem como que funciona tudo isso. Antes disso, eu vou estar informando pra vocês o que tá acontecendo, porque do nada começa um vídeo e não fala nada, onde tá, onde não tá. Rapaziada, nós estamos aqui em Limeira, no interior de São Paulo, aqui é próximo a Campinas. Estamos aqui carregados, já carregamos o caminhão. E a gente tá indo pra Londrina, a gente tá indo pra casa. Beleza, rapaziada? Hoje é quarta-feira, a gente tá indo pra lá, a gente tá esperando a nota, já carregamos, tudo certinho, tudo ok. E a gente tá esperando a nota aí, tá bom, rapaziada? Fizemos algumas viagens aí, gravei algumas coisas pra vocês. Gravei bastante coisa aí no canal, bastante vídeo pra vocês aproveitar, todo dia vídeo novo, fechou? Quem gosta de maratonar os vídeos, Fih, vai ter vídeo, rapaziada. Só coisa legal, coisa bacana. Eu, mano, eu queria uma ideia de vocês, não sei como que eu vou fazer, mas eu vou fazer. Descaminhar aqui, quem que é? É meu. Tá chamando pra pegar a nota. Ah, ficou pronta já? Já ficou, então tá bom. Ali, quer ver qual que é o seu nome? Guilherme. Eu já vou avisar que você tá indo, tá? Tá bom. Ai, ficou pronta a nota. Eu ia mostrar pra vocês, rapaziada. Mano, isso daqui, todo mundo que tá vendo meus stories lá, vê que tá com plástico ainda. E, mano, eu vejo que os plásticos, é, tipo, é bem por dentro do caminhão, tá ligado? Mano, tipo, uns falou pra mim que vai dar um trabalho danado pra poder tirar. Ó, pra vocês verem. Fica por dentro, rapaziada, ó. Por dentro aqui da... Dos revestimentos, sabe? Olha pra você ver, que doideira. E, mano, eu tô pensando comigo, como que eu vou fazer pra tirar esses plásticos? Primeira vez que eu pego um caminhão novo pra trabalhar, eu nunca tirei esses plásticos, nem de nenhum carro novo, nunca comprei um carro novo, nem um caminhão novo, e eu preciso tirar esses plásticos. E eu tô com uma ideia de pegar, sei lá, um estilete, algo assim, e cortar bem nas beiradas, tá ligado? Cortar, tipo assim, que nem ali, ó, vou mostrar pra vocês. Tipo aqui, ó, que nem aqui, pegar um estilete e cortar bem nas beiradinhas ali, desses... Desses lugares aqui, onde que tem a parte do caminhão, pra não ficar rebarba, né, rapaziada? Porque senão vai ter que desmontar o caminhão inteiro, mano, pra poder tirar. E eu tô com essa dúvida. Não sei como, como eu vou fazer isso. Primeira vez. Pra vocês verem, ó, nem no multimídia eu tirei ainda. Eu tô deixando pra fazer um vídeo pra vocês. Só disso, eu só tirei daqui, ó, do painel. Porque aí os plásticos ficam tudo no painel enrugado, aí é ruim até pra tirar uma foto do painel, pra ver média. E também tava ruim de enxergar a questão de velocidade, os velocímetros ali. Porque ficou tudo meio zoado, sabe? O plástico meio que enrugou, ficou tipo assim, rapaziada, ó. O plástico meio enrugadinho. Ali daí fica ruim. Então, a ideia que eu tenho principal é essa, de tirar os plásticos. Acho que eu vou cortar, mano, as beiradas com estilete pra poder arrancar. Eu nunca fiz isso, primeira vez. Eu acho que essa é a melhor maneira. E deixa eu ir lá buscar a nota. E já volto aqui pra mostrar a cozinha dessa carreta. Chama. E saiu a nota. Chama. Deixa eu guardar aqui. Guardar essa nota e dar a continuação no vídeo pra vocês, né? Mostrar pra vocês essa grande curiosidade, que eu aposto que muita gente tem, de saber como é a cozinha nova. Como que é a cozinha da minha carreta nova. Apesar, que muita gente vai perguntar assim, mas você tem a cozinha nova desse jeito? Você não cozinha? Você não colocou nada? Você não vai cozinhar? Como é que funciona isso? Rapaziada, Eu tive uma situação bem desagradável. Foi em Paranaguá. Na época que eu trabalhava na câmara fria, eu acabei sendo furtado, né? E acabei, que sabe, perdendo a vontade de cozinha. Eu, literalmente, sinceramente, perdi a vontade de cozinha. Então, mas quem sabe, né, rapaziada? Agora com essa cozinha nova aí, quem sabe a gente não monta, né? Tá muito recente, tudo isso. Então, não deu tempo de fazer absolutamente nada. Eu tenho umas coisinhas pra fazer. Vou colocar um som também lá dentro do caminhão. Lá na Arapom do Ar. Então, assim, tem bastante coisinha pra gente fazer. A gente vai levar essa carreta no poço de mola também. Pra quem pergunta, você não vai erguer a carreta aqui? Você não fala nada? Vai ficar com a carreta original desse jeito? A gente vai mandar erguer essa carreta também. A gente vai mandar calçar ela. Fechou? A dianteira. Tem muita gente que pergunta sobre pra mim. E a dianteira? Você não vai rebaixar? Vai ficar com o caminhão dessa altura? Não sei o que. Rapaziada, isso é tudo questão de ter um pouco de paciência. Que nem assim. Tem as cargas, tem as viagens, tem a ida e a volta. Então, assim, eu não posso parar o caminhão pra ir lá fazer isso aí. Tem que ser tudo bem combinado, tem que ter tudo bem acertado pra gente poder fazer, entendeu? Então, assim, não consigo... Amanhã eu vou lá fazer, pronto. Então, tem que ser tudo bem esquematizado pra casar junto com as cargas, sabe? Tipo assim, chega, descarrega cedo e vai lá e já manda fazer. Tá ligado? Então... Deixa eu limpar aqui, ó. Até então, no momento, a ideia seria colocar uma suspensão a ar lá em Santa Catarina. Não sei se isso vai acontecer. Depois a ideia foi de tirar os calços pra baixar pelo menos um pouco a frente. Porque que nem o Odair viu. O Odair pôs de mola, o Odair Júnior. Forte abraço aí, Odair Júnior, lá de Avaré. Ele deu uma olhada aqui. Eu até gravei um vídeo a respeito disso. Ele deu uma olhada que se tirar os calços, tipo assim, baixa uns 4, 5 dedos. Então, assim, isso aqui vem aqui, tá ligado? Já é... Fica uma outra aparência, né, mano? Fica uma outra aparência do caminhão. Tipo, baixa uns 4, uma mão, mais ou menos. Tá ligado? Então é aquilo. E eu não quero baixar tanto na fixa porque a gente vai muito lugar que nem aqui é um lugar filé, mano. Que é um lugar que não tem nenhum tipo de desafio, né? Agora tem lugar, mano, que você vai que Deus o liga. Que não tem condição, tá ligado? Tem muita valeta. Então, assim, acaba rebentando a frente do caminhão, né? Esse caminhão já é uma cor que se fizer qualquer coisinha nesse caminhão pra depois pintar, rapaziada do céu, vai dar uma dor de cabeça, mano. Então, se for só tirar os calços, eu quero ver que altura vai ficar mais ou menos pra mim saber se vai ficar uma altura boa pra mim não ter prejuízo na frente do caminhão, sabe? Na dianteira ali pra poder, sei lá, pegar em algum lugar, acabar esfolando a dianteira do caminhão, acabar prejudicando um caminhão novo desse, né? Então, eu não quero, sabe? A suspensão ar já ela te dá um conforto a mais pra você chegar no lugar, você ergue, você consegue passar, né? Então, se a gente atendesse todos os clientes assim, tudo no reto, no plane, ah, aí, enfim, já era. É top, né? E mesmo assim, tem muito lugar, muito posto de gasolina que nós vai aí, que tem muita valeta. Então, mano, assim, não é só os clientes, é o dia a dia, sabe? É o dia a dia de você andar baixo, muito baixo, de você acabar prejudicando e quebrando para-choque. Igual eu falei, se fosse um caminhão, uma cor convencional, uma cor branca, uma cor prata, né? Igual do Meteor lá. Então, uma cor mais fácil de você poder fazer uma manutenção, poder trocar uma peça, poder mandar pintar. Fica tudo mais rápido, pronto, entendeu? Agora, essa cor aqui, mano, rosa rosé, meus amigos. Então, chega de enrolação, agora eu vou mostrar pra vocês como que é a caixa de cozinha da minha nova carreta. Vem comigo. É isso aí, rapaziada. Tá até com um pedacinho de coisa aqui, de arame, foi colocado aqui, ó. Na verdade, tem que colocar um cadeado. Eu nem coloquei porque a caixa tá totalmente vazia. Isso aqui veio quando eu peguei a carreta. Eu vou mostrar pra vocês a respeito dessa caixa. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Olha que legal, gente. Que facilidade pra você poder abrir, ó. Ó. Pra quem tem curiosidade em saber como é uma caixa de cozinha de uma carreta, né, olha que legal. A portinha que tem aqui, ó. Ó, tem pra você pendurar os temperos, pra você... Ó, tem até um trem aqui, ó. Aqui, ó. Pra respirar. pros temperos respirar. Olha que legal, gente. A caixa de cozinha que vem, carregador de celular. Olha que top. Aqui você pode carregar no seu telefone. Então, enquanto você tá fazendo o teu rango, você tá carregando no seu celular. Olha que interessante. Olha pra vocês verem. Ó. Olha o acabamento dessa caixa, gente. Olha que chique, cara. E, querendo ou não, a cor é muito atrativa, né? Muito agradável, né? Uma cor agradável, né, cara? Fala sério. Muito bonita ficou essa cor. Ó, todas as gavetas, zero, zero bala. Esses cabos aqui já tava aqui, mano. Esses cabos, esses fios aqui, quando eu peguei essa carreta, já tava com esses fios. Eu não sei o que que é. Enfim, nem mexi, tá aqui. Pra vocês terem uma ideia, é a primeira vez que eu abro essas gavetinhas pra olhar. E pra mostrar pra vocês, rapaziada. Olha pra vocês verem que top. É uma caixa de cozinha da Resfriar. Ó, vem até um... Tá até colado isso aqui. Tá colado, ó. Caixa de cozinha da Resfriar. Que bacana. Deixa aqui com selo. Aqui, ó, rapaziada, aí, ó. Ó, que show de bola. Muito top demais. Essa caixa de cozinha que foi... foi colocada lá na loja da Arapondoar. Nossos parceiros da Arapondoar. Beleza, rapaziada? Então, é isso. Quem tinha curiosidade em saber como que é uma caixa de cozinha aí da minha carreta nova é desse modelo. Beleza, meu povo? Tá aí, ó. Show de bola. Aqui tem a corrente, né? Que segura a tampa. Todo com... com trabalho aqui feito. Olha que legal. Tem show de bola mesmo. Beleza, rapaziada? Deixa eu fechá-la aqui. A caixa de cozinha da Resfriar. Abraço a todos os pessoal lá da Arapondoar. Tá sempre com a gente aqui. O pessoal que montou essa caixa de cozinha lá. Beleza? Lá na Arapondoar. fica localizado em Arapongas no Paraná. Fechou, rapaziada? Então, é isso aí. Eu vou iniciar a viagem aqui agora. Vamos pra Londrina. Só tô esperando uns documentos agora pra gente poder seguir viagem. Beleza, rapaziada? Então, é isso aí. Pra quem tinha dúvida como que era a caixa de cozinha da minha carreta nova, tá aí pra vocês olhar e tirar sua dúvida, sua curiosidade em saber. Fechou, rapaziada? Então, é isso aí. Eu tô ficando por aqui com mais um vídeo com seu vlog favorito. Eu me chamo Guilherme Castro. Te espero até o próximo vídeo, hein? Deixa seu like. Acompanhe os vídeos diariamente a partir das 18 horas e de novo todo dia. Fechou? É isso aí. Tamo junto. Um beijo. Um abraço. Fui. Fui. Fui.